Olá, você está no canal da Professora Alda e o vídeo de hoje traz exercícios sobre verbo. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Exercício número 1. Qual é a forma do verbo destacado na seguinte frase? Ela cantou uma linda canção no palco. Letra A, pretérito perfeito. B, pretérito imperfeito. C, pretérito mais que perfeito. Ou D, presente. Vamos entender o que significa cada um deles. O pretérito perfeito é um tempo verbal que usamos para falar sobre ações ou eventos que aconteceram e foram concluídos no passado. Algo que começou e terminou no passado. É como se fosse uma espécie de passado recente. Para formar o pretérito perfeito, geralmente adicionamos uma terminação específica ao verbo no infinitivo de acordo com a conjugação verbal. No caso, o verbo que nós estamos analisando é o verbo cantar. Ela cantou uma linda canção no palco. Ela começou algo e concluiu no passado. Nós já temos, portanto, a nossa alternativa correta, que é a letra A. Continue assistindo, pois tem mais exercícios sobre verbos aqui nesse vídeo. Exercício número 2. Escolha a opção que apresenta a conjugação correta do verbo correr na segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo. O imperativo afirmativo é uma forma verbal que usamos para dar ordens, fazer pedidos ou dar instruções de maneira direta e afirmativa. Ele é usado para expressar uma ação que desejamos que seja realizada. Geralmente, é utilizado na segunda pessoa do singular, tu, e na segunda pessoa do plural, vós. Já que estamos nos dirigindo diretamente a alguém ou a um grupo. Então, vou dar uma ordem, vou fazer o pedido, eu vou diretamente a alguém. Para eu saber a resposta correta, é necessário que eu conheça a tabela do imperativo afirmativo. No caso do verbo correr, nós temos. Corre tu, corra você, corramos nós, correi vós, corram vocês. Então, o correto, nesse caso, conjugando o verbo na segunda pessoa do singular, é corre tu. Então, nossa alternativa é a letra B. 3. Escolha a opção que apresenta a conjugação correta do verbo ler na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Então, primeiro nós temos que identificar quem é a terceira pessoa do singular. Eu, tu, ele, ela. Então, ele e ela. Nossa terceira pessoa do singular. Em qual tempo verbal? No pretérito perfeito do indicativo, que eu já falei antes. É aquela ação iniciada e terminada no passado. Algo que foi concluído. Então, o correto seria ele ou ela leu. Ele leu? Não. Ele leram? Não. Ele leu. Uma ação iniciada no passado e terminada no passado. Uma ação concluída de maneira completa. Gabarito, letra C. 4. Qual é a forma do verbo destacado na seguinte frase? Ontem ele fez um bolo delicioso. E a letra A, pretérito perfeito? Letra B, pretérito imperfeito? C, pretérito mais que perfeito? Ou D, presente? Então, vejamos. Ontem ele fez um bolo delicioso. Ontem ele começou a fazer um bolo e ele terminou de fazer o bolo. Tudo numa ação passada recente. Portanto, nós já sabemos que a nossa alternativa correta é pretérito perfeito. Mas, vamos conhecer os demais tipos de tempos verbais? O pretérito imperfeito é usado para descrever ações que ocorreram no passado, mas que não foram concluídas. Veja a diferença em relação ao pretérito perfeito. O perfeito, o próprio nome já diz. Começou no passado, terminou no passado de forma perfeita. E o pretérito imperfeito começou no passado, mas não foi concluída ou ainda demorou um tempo indefinido. É como uma fotografia de uma ação contínua do passado, algo que está ocorrendo. Para formá-lo, geralmente adicionamos terminações específicas ao radical do verbo, de acordo com a conjugação verbal. Exemplos em algumas frases com o verbo brincar. Eu brincava de bola quando era criança. Perceba que é uma ação que ocorreu no passado, mas que tem um tempo indeterminado, indefinido. Eu brincava de bola, algo que eu realizava. E não ficou na frase de uma maneira conclusiva. Outra frase, você brincava com seus amigos na praia? Observe que normalmente é adicionado as terminações ava, certo? Formando aí o pretérito imperfeito. E o pretérito mais que perfeito? É usado para falar sobre ações que ocorreram antes de outras ações passadas. É usado quando queremos estabelecer uma sequência de eventos no passado. Exemplo, eu brincara, ele comera. O pretérito mais que perfeito geralmente termina com urar, brincara, comera, fizera. E o presente, por sua vez, é o tempo verbal que usamos para falar sobre ações que ocorrem no momento atual. No aqui, no agora, no presente. Indica fatos, ações rotineiras ou verdades universais. Na questão, qual é a forma do verbo destacado na seguinte frase? Ontem ele fez um bolo delicioso. Gabarito, letra A. Número 5, escolha a opção que apresenta a conjugação correta do verbo partir. Na segunda pessoa, do plural, do imperativo afirmativo. Lembrando que o imperativo afirmativo é usado para dar ordens ou fazer pedidos. E ainda, dar instruções de maneira direta. Geralmente usado na segunda pessoa do singular e na segunda pessoa do plural, que é o que pede nesse caso. A segunda pessoa do plural é vós. E olhando a tabela do verbo partir no imperativo afirmativo, nós temos parte tu, parta você, partamos nós, parte vós, que é a nossa resposta correta. Nosso gabarito, letra C. 6. Qual a forma verbal correta para preencher a lacuna na seguinte frase? Vocês, tananã, no parque ontem à tarde. O verbo é brincar. Vocês brincaram no parque? Vocês brincar? Vocês brincou? Vocês brincando? Essa está fácil. Pretérito perfeito. Vocês brincaram no parque ontem à tarde. Gabarito, letra A. 7. Complete a lacuna corretamente com a forma verbal adequada. Eles. Muito bem na competição. Eles dançaram. Eles dançarão. Eles dançaremos. Eles dançam. Pretérito perfeito. Terceira pessoa. Eles dançaram letra A. Dançarão na letra B é no futuro. Algo que ainda vai ocorrer. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, recomenda para os seus amigos e familiares para ajudar o canal a crescer. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. E até a próxima!